Salve, salve, galera! Meu nome é Júlio, sou instrutor de salto duplo aqui em Boituva, Centro Nacional de Paraquedismo. Hoje é sábado, dia de sol, e esse aqui é o Levi. Aí, Levi, beleza? Conta aí o que você veio aprontar aí hoje. Soltar. Eu saltar lá do avião? Espero que sim. É mesmo, não tinha mais nada, nada de melhor pra você fazer hoje, cara. Eu tava fazendo aniversário. É aniversário hoje? Cara, parabéns, veio comemorar, então. Vamos que vamos, então. Entrar nesse avião, vamos lá pra cima. Doze mil pés de altura, duzentos quilômetros por hora, em rota de colisão aqui pro Planeta Terra. Vamos que vamos! Planeta! Calma sua cabeça aí na hora de entrar. Calma sua cabeça, valeu! Calma sua cabeça, valeu! Calma sua cabeça, valeu! Música Onde mais? Onde mais? Onde mais? Melhor com lasanha. É isso aí. Valeu, parabéns pelo meu alto. Bem-vindo da Queda Livre. Bem-vindo ao paraquê. Bem-vindo da terra, né? Valeu. Legal demais. É isso aí. Direto dentro do salzão aí, então. Maneiro pra caramba. Queda Livre de Goituba, Brasil. Valeu, olha lá. Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tá soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo para lá. Não sei como é que eu fui parar aqui, não. Vou nem falar. Eu fiquei com o pé atrás de se dar uma foto e é muita adrenalina pra mim. Tchau. 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 Tchau.